No Pio 11 Bessa tem sempre um bom lugar para ler um livro. Por isso, seus alunos estamos sempre entre os primeiros nos concursos de redação, nas provas de língua portuguesa, no Enem e no vestibular. E também os mais preparados para conquistar as melhores vagas no mercado de trabalho. Lendo mais e escrevendo cada vez melhor. Pio 11 Bessa. Juntos, somos imbatíveis. Pio 11 Bessa.